Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje primeira volta do 80mm do Murilo Gomes Será que a moto tá forte mesmo? Quem vai responder pra nós é ele, Nego Bala É, ué, você que vai andar com a moto? Rapaz, que céu Você vai andar e responder se tá forte, melhor, você vai andar, a galera vai assistir o vídeo e responder se tá forte A galera fala, a galera fala? Então primeiramente teve umas mudanças, meio que em cima da hora Eu deixei assim a moto gostosa pra andar pro dia a dia, com as peças do Murilo É isso aí, porque ele pediu a moto pra gravar, ele sabe que a moto tá pronta Ele tá até vindo aqui, a gente vai gravar um vídeo antes que ele vem aqui e destrói a moto E rapaziada, tava com CR Flex, só que CR Flex que é nosso, dá alto giro E a gente vai precisar usar o cabrador e o Murilo quer a moto pra gravar vídeo Então o neguinho já regulou o próprio cabrador dele, da moto Que é um cabrador de Twister, mano É um cabrador de Twister, tá com corneta só na borboleta, tá vendo? Então isso aí é pra ele gravar os vídeos, não é pra fazer top speed e nada É só pra ele gravar o vídeo de andar na rua E tá filé pra andar na rua, esse cabrador? Top, né? E a garganta tá limpa Então primeiramente, dá um ligado na moto pra galera relembrar do último vídeo da primeira partida E mostrar como que ficou com esse cabrador É bravo, rapaziada, ó É bravo, hein? Vem, cinco mais, ó, uma cabradorzão de Tw Direto bom, hein? Vamos ver se começar a era mesmo Ó, porra! Vem, mano Soca Ai, top, hein? Vamos subir pra rua então, e pau Vamos lá Vamos pra rua, vamos subir lá pra cima dela e pau na lebreia Rapaziada Rapaziada Rapaziada, mas tá chovendo, neguinho Vai dar chuva mesmo? Vamos pra pau Eita, goleira Vai dar chuva doido mesmo? Boiado Rapaz do céu, o bagulho tá forte, doido Maluco, o bagulho saiu ali que eu ia falar pra você, hein? Você tá tão ruído Não quebrar, não quebra mais Olha lá, olha lá, rapaziada, ó Eita, gota serena, mano, a moto tá forte, hein? Rapaz, que moto forte da porra, doido Rapaz, a moto tá trepando no cabo, mano Olha aí Vai acabar com a ML, mano Eita, pega, mano O bagulho tá empinando, doido, a moto Olha lá, veio o nego bala de novo, rapaziada Olha que bagulho vem, mano Rapaz, o bagulho tá rápido, moço Tá rápido pra porra, filho Tá rápido pra porra a moto Rapaz, o bagulho tá bravo, hein, nego bala Você tá doido Rapaziada, o bagulho tá girando Mano, a moto a gente colocou o... A gente colocou o R600 nela Pra gente ligar e colocou também o flat Mano, o bagulho com o flat ficou rápido, hein? Não, o flat o bagulho é louco O bagulho é louco, mas infelizmente A gente vai ter que liberar a moto do Murilo E a gente vai usar, mano O CR flat, não vai ter como deixar com ele Mas ele comprou um CR flat, neguinho Tá pra chegar Tá pra chegar o CR flat Pediu lá na Chinelândia Lá na Chinelândia? Chinelândia Mano, mas aí fala pra galera O que você achou do seu 80mm? Gostoso, Henrique Parece que vai correr, mano Parece que vai correr? Torque tem, agora tem que... Torque, né? Ah, de baixo é normal O estranho é não ter torque de baixo, né? Moto leve também ajuda Rapaz, então pra gravar o top speed Não vai ser com esse quebrador, tá rapaziada? Isso aqui é só pra liberar a moto do Murilo Pra ele gravar os vídeos dele A gente vai colocar aqui o CR flat 40mm Que ele comprou um também Igual o que nós tem aqui E como é pra gente só pra gravar a primeira volta aqui A primeira partida A gente gravou com o CR flat Mas o primeiro rolê a gente gravou com o de twist Porque já deixou acertado Então o Murilo tá chegando aí Daqui a pouco ele chega aí E ele vai vir pra buscar a moto, tá ligado? Então, ó, tá aqui a moto dele E eu vou gravar um vídeo, mano Dele andando Pra ver a reação dele O que ele acha da moto, né? Sabe o que eu tenho medo? Ele cai com essa moto aqui Será, mano? É, porque ele é acostumado com balanga longa, né? Tá, aquele negócio todo Tá Aí... Aí eu falei, mano, será que esse bagulho curtinho Empinando pra arrebentar no motor Será que ele vai ter... Mano, o cara corre numa moto de 330 por hora De 800 metros Você acha que ele vai... Mas a balanga... A balanga fica lá... E aí? Opa Eu tava falando mal de você, caralho Que barulheira é essa aqui? É dessa moto que tá vendo? É essa moto que tá acelerando desse jeito? Acabei de falar pra galera aqui Você tava vindo buscar a moto Então, como você vai pegar a moto pra gravar A gente deixou regulada a sua moto com o seu cabulador O jeito que você pediu O cabulador é o jeito que tá com a sua moto É o que tava aí E você comprou um CR-flat Tá pra chegar o CR-flat Mano do céu Você tá assim com esse quebrador É, esse quebrador aqui é pra você andar Pra você gravar os vídeos por enquanto Cara, eu cheguei agora Eu tava ali no carro Meu, o barulho da moto Mas você tá uma moitada ali só vendo Uma importada, velho Você é louco, velho E... Então o top speed Que a gente vai fazer com ela Que é o compromisso de dar 200 por hora Não vai ser com esse quebrador Vai ser com o CR-flat Quando chegar o CR-flat Eu tô até na dúvida aqui Eu não sei se eu vou colocar o CR-flat Ou seja, eu vou injetar essa moto aqui Às vezes eu compro um chicote zero Não, coloca o CR-flat Pra não fazer o vídeo de carburada É Pra depois não fazer o vídeo de injetado E mostrar, tipo, antes e depois, né, mano Cara, do céu Agora animei no barulho do bagulho Rapaz Interessante é ver A melhora que tem Na hora que você colocar a injeção É Porque aí você não sabe Como ficar o motor e tal, né Uhum Aí você coloca a injeção, mano Mas o bom seria que pelo menos Na hora que for acelerar o top speed Tem que meter uma sonda Pelo menos uma sonda nela A sonda tem que ter E na hora que chegar o CR-flat Já tem que estar a sonda Pra não acertar Como Aqui a gente não tem acerto nenhum Com o aburador aqui O neguinho só colocou Pra andar aqui na rua Pra você gravar um vídeo Acelerando na rua Então Tá com que combustível aqui? Tá metanol MM, né MM? Aqui é dia-a-dia, né MM, é dia-a-dia Que virou A gente tem um posto da MM aqui É igual álcool de bomba Mas ao invés de sair álcool Sai metanol É, sai metanol Então Tá mais barato que o álcool Eu paguei R$6,50 No litro do álcool, velho Isso porque nós estamos em São Paulo Imagina quem não tem usina Aí pros estados Longe da gente É mais cara ainda Tá compensando andar No metanol dia-a-dia Ô Murilo Eu falei pro neguinho Que eu quero gravar A sua reação andando na moto Que tipo assim Você já andou alguma moto Fussada com essa cilindrada? 325 cilindrada Um motor 150 Vai ser a primeira vez Os motor que eu andei Tipo assim De experiência de moto Pequena, fuçada assim Foi quando eu comprei Essa moto do neguinho Ela tinha cilindrada Mas era um motorzão Que já estava cansado Aquele motor do neguinho Ela é praticamente Quase a mesma cilindrada Aqui tem pouca coisa a mais Ah, mas o motor Só que aqui o motor Tá novo, né? Só de ouvir o motor Funcionando Esse motor aqui O outro Você vê que não tem nada a ver Aqui parece um motor de competição O giro dele Subindo rápido Parece uma moto importada É porque esse motor aqui Você viu aí Você quem acompanhou o projeto Sabe que aqui tem uma biela 2mm menor Menor Menor, mano Então o bagulho gira É pra motor Pra girar mesmo Pra correr Quanto será que tá cortando De RPM aqui? Mano, é quase 11 O bagulho aqui, mano 10,8 Não é 10,8 Não é 10,8 Não, acho que é 10,5 Só vai até pôr no dinamômetro lá E colocar o grampinho lá E limitar Pra não ir ver Eu pesei com 110 quilos certinho É mesmo? Então, meu A motinha vai ter que ter pressão Pra ir pro rabo Rapaz, se não Sabe que ela vai conseguir trepar no cabo Com você? É porque é muito alto O giro, mano É, pessoal Ó, então e aí Você vai andar na moto? Eu quero gravar a sua reação Andando nessa moto Só se for agora Que é teu capacete Daí que eu já vou catar Rapaz, agora mesmo? Eu já vou catar agora Agora? Vai lacerar meu calafete Rapaziada Então A cabeça é pequena O cérebro que é grande É, é o contrário do seco Só tem cabeça E o cérebro é pequeno Aí, ó Rapaziada Então eu quero ver a reação Do Murilo Andando na ML, mano Não, vai cortar não Então é isso aí, rapaziada Próximo vídeo Reação do Murilo Gomes Na ML 320 cilindrada Pistãozão de S1.0 RR Demorou Até nós Até mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau